E aí lá, Fábio Monha, você vai ficar com o braço doendo. Tanto ficar se dirigindo o carro assim, ó. Oi. Já tá comprado, né? Eu tô na região certa. Pra se arrumar, é 20 minutos pra fazer uma saída, falou. É, o que engraçado é que quando eu falei, eu falei, ia ser ótimo, você tem uma linha dessa... Bate a Aninha, se arruma rápido demais, você ia passar peito. Você ia descer com a minha roupa atrás de mim. E aí ela falou, gente, tô pronta já. Eu vou dizer, Aninha é mais rápida, Aninha se apronta, eu fico terminando de me arrumar, Aninha é mais rápida do que você arrumando. E parece que não, mas ela é. Às vezes eu me atraso, sou eu que atraso. E desço dizendo assim, foi Aninha que atrasou. Pra você dar uma olhada, até pra conhecer como foi o meu roteiro todo nesse São João. Tá? E várias coisas vão acontecer daqui pra frente no meu canal do YouTube. Várias sérieszinhas dessas, mais copiladas de shows que nós estamos fazendo pra vocês acompanharem a gente o tempo inteiro. Vai lá no YouTube que você vai gostar, porque essa tá muito massa. E quando ele percebe que o Thiago é um tomado, ele percebe que é a pano do lado. Porque o Thiago não tá do lado dele. O Thiago olha pra mim e fala, tá rápido, tá rápido. Aí eu vejo, que é óbvio. É, uns 25 minutinhos, tá? Até lá nós vamos pousar, tranquilo, com segurança. Qualquer coisa, só nos chamar aqui. Obrigado. Vamos lá. Esse é o teste aí, ele vai pra São Paulo. Ah, tá tranquilo. Esse é o talher. Esse é o talher, não. Esse é o guardanapo. Eu não. Tô cortando aqui um pedacinho pra dar a Fábio Cunha, porque ele tá segurando a câmera, ele não vai poder comer. Eu vou cortar aqui um pedacinho pra dar ele. Pediu mesmo. Mas ele queria inteiro, ele não queria pedaço não. Mas não, não. Tem que ser pedacinho, tem que ser pedacinho. Falar em pedacinho. Bom, o horto molecular tava procurando por você, viu? Lucas, o Lucas tava procurando por você. Você melhorou quando foi lá. Você melhorou o cabelo. Você parou de rodar no banco da bateria. Melhorou o dente. Melhorou a memória. Agora tá caindo todo de novo. É melhor ir lá. Pra depois, você não chegar no carnaval, como foi esse ano, e gritar pra mim lá no fio, Bel, 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 minha perna sumiu, minha perna sumiu, minha perna sumiu. Vá procurar lá atrás da bateria, lá no chão. Aí sua perna ficou lá pelo chão. Tava pensando que é fácil. Há dias eu desconto dois meses e cinco idas do jato aqui. Não consegui, bol... Não, moça, não. Fui ser humano normal. Bem-vindo, Jair. Ótimo, ótimo, ótimo. Fizemos, vovô? Tô forte. Amigo, muitíssimo, obrigado, viu? Foi uma grande praia. Ótimo, foi muito bom. A minha sacolinha não precisa vir, não, viu? Vindo o avião, mas o pôs foi massa. Ô, Felipe. Mas pra ele que manda. Eu só quero ser 10 e 10. Você vem, não dá, não dá. Você vem, não dá. Tá, é. Obrigado. E faz! Uh! Por que será? E a noite é tão linda como você Olhar o mar e o mistério Me deixa tudo, me deixa tudo Me deixa tudo Salve Chulhão, adorei Que bom que o prefeito me convidou Pra cantar pra vocês E o Manuel Alves vai fazer parte da minha história Porque eu tenho certeza que vai ser uma festa lindíssima Música 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 Fábio Vamos comer um pedacinho aqui Música 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 Você é o cara que estava comendo, né? Música Música Cuidando um camarim hoje, ó Tinha uma... Música 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 Eu não tava nesse churro, não sabe? É o que? Eu não tava nesse churro, não. Eu não tava ali, não. O rapaz vai fazer um filé pra você. Certo, o cara tinha um filé e se falei, ó. Se quiser um filé, eu faço. Então o cara vai lá e manda ele fazer um filé. Esse povo é cheio de novidades, ó. Aí tá, meu amigo. E é, meu amigo. Aí é demais. O rapaz não liberou, só não. Não, não. Comprou, não tem. Comprou, não tem. Comprou, não tem. Rapaz, veio alguém pra subir. Esquilibrado aqui do povo, ó. A caixinha era pra dividir. Foi o mais bom lá. Aí eu nunca se casar. Eu não aguento essa pressão. E o teu automóvel lá pra salvar, assim. O William tava dormindo. Acordou só pra entregar o mal. Não, não, não é. É louco. Eu tô na pula. O automóvel é como agora que eu vou e... Amigo, é assim? Mais. Não, não, não. Não, não. É daqui a pouco. Não, não. Obrigado. Ótimo. O jogo foi maravilhoso. eu vou levar a guitarra pra cá pra tirar da cabeça eu só tenho seus beijos você eu fico sonhando acordado pensando em te ver depois a gente ainda tem que pegar 3 horas de estrada pra cá hoje não sei saudade machuca meu perigo não demore não você é a razão da minha vida meu céu, meu ar, o meu chão meu sonho, meu porto seguro a minha paixão preciso sentir teu carinho sozinho posso enlouquecer me leva pra você obrigado valeu valeu valeu